Vou abrir meu WhatsApp. Aí aqui em cima tem as três bolinhas, né? Que significa menu aqui em cima. Dá um toque nas três bolinhas e depois em configurações. E agora a gente vai pra aqui e pra baixo. Conta. Então é aqui que você vai conseguir fazer algumas coisas legais, tá? Então vamos ver em privacidade o que tem de legal aqui. Então olha só. Quem pode ver os meus dados pessoais? Então, não sei se vocês já viram. Eu vou mostrar aqui como exemplo a minha mãe, tá? Vou entrar aqui. E olha só. Aqui embaixo do nome dela tá escrito visto por último oito horas da noite. Então significa que é a minha opção e a opção dela está marcada, ok? Essa opção aqui, ó. De conta, privacidade, visto por último. Então essa opção de visto por último significa que você vai ver quando aquela pessoa vai, né? Quando aquela pessoa viu por último. Então isso é bem legal. Por exemplo, se você não quer ficar mostrando pros outros quando você esteve no WhatsApp, é só marcar essa opção aqui de ninguém. Se eu marcar essa opção de ninguém aqui, ninguém mais vai ver quando eu estive por último. Se eu estiver online, vai estar aparecendo aqui, ó. Aqui embaixo vai estar escrito. Embaixo do nome vai estar escrito. Aqui nessa opção vai estar escrito assim, ó. É... online. Agora, quando eu sair do WhatsApp, não vai estar escrito a hora que eu vi por último. Logo aqui embaixo do nome, tá? Então essa é uma opção bem legal. Se você não quer que os outros vejam que hora que você viu por último, é só desmarcar essa opção. Mas eu vou deixar todos, tá? Não tem problema. E aqui, ó, continuando. Olha só. Quem pode ver meus dados pessoais? Ok? Então aqui, ó. Foto do perfil. Quem que eu quero que veja a minha foto do perfil? Então eu consigo definir também. Ah, não quero que ninguém veja a minha foto do perfil. Ah, eu quero que apenas os meus contatos. Ou todos. Vamos supor que você está num grupo de família e tem algum contato lá no grupo que não tem o seu contato. Então você não tem ele adicionado. Certo? Então se tiver marcado essa opção todos, ao ele clicar lá no seu WhatsApp, vai estar escrito só o número aqui em cima, porque não vai estar adicionado. Então, se tiver marcado essa opção de todos, essa pessoa que não está nos seus contatos vai conseguir ver sua foto do perfil. Então isso é basicamente isso, tá? Então você vai conseguir alterar quem pode ver sua foto do perfil ou não. Continuando, aqui são os recados. Aqueles recados, aquelas mensagens que você pode colocar. E a mesma lógica. Todos podem, meus contatos ou ninguém. Então aqui é você quem define. Ok? Então status também. Então aqui são todas aquelas informações. Ok? Então olha só. Confirmação de leitura. Isso é legal. Se desligado, você não será capaz de enviar ou receber confirmação de leitura. As confirmações sempre são enviadas para conversas em grupo. E o que que raios é essa tal de confirmação de leitura? É isso aqui, gente. Olha. Eu mandei uma mensagem para minha mãe. Vou mostrar para vocês. Então eu mandei aqui uma mensagem para minha mãe. Se vocês for verem aqui no cantinho, tem dois tracinhos azuis. O que que significa esses dois tracinhos azuis? Significa que eu enviei a mensagem, que ela recebeu a mensagem e que ela viu a mensagem. Então é uma confirmação de leitura. Isso aqui significa que eu vi que a minha mãe viu a minha mensagem. E aí eu tenho como tirar essa opção. Se eu clicar em configurações, conta, privacidade, certo? E desmarcar essa opção de confirmação de leitura, nem eu vou conseguir ver se as pessoas viram a minha mensagem. E o contrário também. As pessoas não vão ver quando eu li as mensagens dela. E aí Obrigado.